Bom dia pessoal, são exatamente 11 horas e 55 minutos, data atual 12 de 2 de 2019 Plaseiro do Norte Ceará, vou mostrar para vocês aqui o novo aplicativo para você usar a sua conta suspensa do Free Fire, já postei uma vez, teve um pessoal que deu certo, teve outros que não deu certo, vou mostrar outro aplicativo para ver se vai dar certo um de vocês, beleza? Vamos começar aqui, primeiramente vou mostrar que não está funcionando no meu e-mail do celular, foi bloqueado, está aqui o jogo, vou abri-lo aqui, espero que não de vocês dê certo, passe aí no canal, deixe o like, curta a página, compartilhe o vídeo geral, essa galera aí, ela, o jogo é outro, o jogo é outro, tenho que reclamar, não é? Vou mostrar o passo a passo, vou fazer um vídeo bem rápido, vou mostrar o passo a passo, espero que vocês entendam aí, o primeiro passo vocês vão fazer o seguinte, vou ensinar logo essa parte aqui dos meus arquivos, armazenamento do aparelho, você vai procurar aqui, essa pasta, vai subindo, vai subindo, aqui, com Garena MSDK, essa pasta aqui, você exclui essa pasta, pode excluir sem medo, você exclui, beleza? voltou, sobe um pouquinho, basta Android, pasta data, vai subindo, vai subindo devagarzinho, com DTS Free Fire, TH, essa pasta aqui, exclui também, beleza? voltou, tá, duas partes excluídas, você já não tem mais armazenamento de seu Facebook, dentro dessa conta agora, vai em configurações, meus aplicativos, ensinar vocês bem detalhado, para que não dê uns comentários bobo aí, e tem pessoal que não sabe fazer o procedimento e acaba não dando certo se procura aqui, se procura aqui, se procura aqui, o Facebook, aqui, ok? desativa o Facebook, meu já está desativado, voltou? ah, vou continuar aqui nos meus aplicativos, eu vou procurar a pasta Free Fire vai em armazenamento, limpa o cache dele, limpa os dados, pronto beleza, não vou limpar, porque eu estou só ensinando a vocês como fazer, eu não vou fazer isso, porque o meu já está feito pronto, o aplicativo é esse aqui, Clone App Pro, ok? você instala ele, tudo beleza, baixa o Facebook Lite, baixa o Facebook Lite e baixa o Clone App Pro, ok? eu já uso Dual Space, meu também funciona aí fechar aqui, fechar aqui é ó, tem um, o meu já está aberto aqui, ó esse aqui é no esse aqui é no app não, Dual Space APT Pro, esse aqui, já está aberto esse aqui é o APT Pro, esse aqui eu mostrei agora, aplicativo aí o outro aqui vamos ver vamos ver esse aqui o outro aplicativo, o Dual Space o pessoal não faz o procedimento certo vou fechar ele aqui, vou fechar ele aqui, várias contas, aqui é o Free Fire comum, ó sem ter nenhum aplicativo, sem ter nenhum aplicativo para rodar ele, vou fechar esse aqui é o app Pro, que eu mostrei aí, e o Dual Space eu já mostrei a vocês, eu já mostrei a vocês no primeiro vídeo, cadê ele, aqui é o Dual Space vou abrir as duas contas, vou abrir duas contas no mesmo celular, duas contas diferentes tem uns comentários, tem uns comentários, ah, porque mostra que é sua conta mesmo, não precisa mostrar não, cara, não precisa mostrar não, o celular ele é bloqueado automaticamente pelo e-mail do celular não roda, não roda, não roda, pode fazer o que for, só roda com esses aplicativos que clonam vou fazer o que for, só roda com esses aplicativos que clonam vou fazer o login, não sei se eu devo fazer o login, porque tem muito cara esperto aí acho que eu vou dar uma pausa no vídeo vou dar uma pausa no vídeo aqui e volto já, viu quando eu voltei eu voltei já aqui aqui é a minha conta mesmo, aqui foi banida lá do do aparelho, do e-mail não funciona normal, fora desses aplicativos aqui pronto, aqui é a minha conta normal já tá platina 4, tal, já cai olha só isso aqui é a minha conta que eu jogo e esse aqui a outra conta que eu criei pra jogar com as duas contas tá uma roupinha marota aqui no cara que é de praxe que é de praxe beleza cara, eu não gosto de se jogar assim porque é louco aí, maluco aí como vocês estão vendo, cara duas contas, cara aberta no mesmo celular duas duas contas tá vendo aí porque os caras dizem não, porque porque no meu não deu certo no meu caiu, tal faço a coisa certa faço da maneira certa não, porque o aplicativo não fez mas pra isso vocês tem que fazer igual eu fiz no vídeo igual eu fiz no vídeo não tô dando corte no vídeo aqui não tem nada editando essas besteiras não tem nada acho que vocês vão tomar uma partida de veículo tá vendo velho velho Obrigado.